Tô tomando um coro pro bot, um coro, deixa eu ver minhas armas aqui de novo SP5, dano em 62 de dano, mas me dá vigor De enquanto essa tá melhor, pô 45 me dá vigor Quantas balas eu tenho? Acho que vou tirar isso aqui e botar isso daqui Tá Toma, toma, toma É Porra Porra É carrega diabo Nossa, tem um cara ali Por que minha câmera tá focando no cara ali, pô Porra, meu personagem ele quer morrer, ele morre logo, pô Porra O personagem quer morrer, pô Porra Olha lá, minha mira tá nesse, mas tá pegando no outro lá Porra Terei que lutar com o cara de novo Deixa eu ver uma coisa aqui antes de continuar isso aqui Morrer Morrer, morrer muito aqui, tá Morrer duas vezes já Deixa eu trocar a arma dele aqui Tem uma bala só Tem um Stays aqui nessa Meu Deus Vem aqui, me deixa o pescoço lá Me deixa o pescoço lá Deu seu pescocinho Deu seu pescocinho Pegando lá agora, velho Tô na de boa, velho Deu seu pescocinho aí, velho Deu seu pescocinho aí, velho Porra Pô, esse bicho bate, hein O cara dá uma mordida nele Pega o pescocinho desse cara Morreu, diabo Morreu, diabo Morre Tem coisa seu aqui? Já continuo Ah, tá legal, tá legal Deixa eu tirar isso aqui Vamos lá entregar, velho Tem que fabricar ainda Ué, voltei? Pô, caminho errado, pô Eu voltei tudo Ai meu Deus do céu Você tá aqui Eu tava indo pro caminho todo errado Eu voltei com os caras sem necessidade Ainda vai ter um bocado lá em cima, pô Morreu, né? Passa aí, pega Vambora Vambora É lá em cima que eu tenho que conversar, pô Aqui onde estavam os monstros Que me mataram Hum Hum Eu tô querendo sugar o cara e o jogo não deixa? Vem aqui que eu tô sem paciência com você, né? Eu bati em você Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Cura seu pescoço Morreu Tem mais alguém aqui, velho? Tem não Vamos embora Eu tenho que... 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 Calma Saudável, por enquanto, né? Tá Fabrique o tratamento de... Fadiga Fadiga, né? Sai, pô Que atenção Sem... Exemplo no hospital? Não entra não Hum Claro que não entra, né? E aqui também não abre, nem a bala Cadê o hospital, meu Deus? Onde eu tô aqui? Acho que eu tô aqui na frente Porta abre Pô, o hospital tá cheio de... De baguncinha, hein? Tô longe pra porra aqui no hospital não, velho O hospital ali Cheguei Ué, eu cheguei no mesmo buraco, velho Ele não conseguiu pra fechar a porta, né? Não Mano, essa vai entrar Tem que virar direito também, né? Ah, gripe, frequentemente grave com quadros de pneumonia Tá Tô sem fadiga, não tô com cima da dash Não, aqui não dá pra fazer dash Eu esqueci como é o que rastreia Aí eu vou ver Ah, é uma desconhecida aqui, deixa eu falar com ela Boa noite, nurse Eu sou Dr. Jonathan Reed O novo cirurgião aqui no Pembroke O Dr. Swansea já nos falou sobre você, senhor Eu sou a nurse Gwyneth Branigan Bem-vindo ao hospital do Pembroke Ele realmente? É uma boa coisa que eu não esperava manter um profil baixo Todos os membros do staff já já ouviram sobre a sua nova técnica de sangue de sangue O Dr. Swansea fez certeza disso Entendi Bem, eu sou um pouco surpreso Mas eu acho que eu só tenho que lidar com essa notariedade Você tem que saber Você tem que saber As transfusões de sangue são o Dr. Swansea O principal subjeto de pesquisa Ele está convencido de que é o futuro Como são as coisas aqui? Não é bom, para dizer o menos Nós estamos lutando contra um inimigo invisível Mais letal do que qualquer boleto de uma arma É difícil, Dr. Um inimigo invisível Um inimigo invisível Um termo poético para uma doença Especialmente de uma nurse Desculpa, Dr. Essas últimas semanas foram exaustantes Podemos todos fazer com uma boa noite de dormir Eu acho que esse hospital pode sobreviver a epidemia Nós somos todos voluntários aqui E estamos tentando manter rápido Mas... Como é que nós matamos um inimigo invisível? Alguns nurses já foram exaustantes Ok, vamos votar Não tem dúvidas da equipe Talvez você possa me ajudar Profesionais brilhantes A maioria deles O Dr. Swansea tem um dono Para recrutar talento A maioria deles Há algum problema que eu deveria saber sobre a nurse? Seria inapropriado para eu falar mal de um colega Alguém se destaca mais? Nossa senhora Eu falo Não é Você pode pagar O que? Olha aí Ele é um problema Que dia Um problema É Ele fica Um problema É Ele é Ele é Não é Seved Olha, desembuche. Hum, Katia. Perguntas pessoais. Tipo de ter uma grande consideração por você. Se não fosse para ele, eu provavelmente iria ter ido ao Pembroke há anos. O Dr. Tippetts não pensa de você como uma médica, não é? Se você sugere que ele não esteja tomando meu gênero em consideração quando se trata de práticas médicas e conhecimento, eu realmente espero que ele não. Bom, vou descobrir. Vou descobrir, senhorita. Fique no tratamento. Tem desconhecido ali. Saudável. Encontem. Eu tenho que comprar um negócio. Calma aí, velho. Eu tenho que esconderijo. Comercial. Cadê minha missão, velho? Eu tenho um capítulo 2. Eu tenho que fazer... Fabrique o tratamento. É no segundo andar da minha sala. No fundo, né? Que é da minha sala. O que é? O que é? É ali. Vou meter mão aqui. Tá doido? Me passa essa faca aí. Ah, vou ver. Não é daqui não. É da primeira. 65. Vou botar ela aqui pra ver se canta. Tá bom assim. A pistola aqui que tá outra. Só vou deixar isso aqui mesmo. Tô sem bala. Deixa eu... Não posso. Deixa eu entrar no meu quarto aqui. Tem que fabricar uma poção de coisa. Onde é que fabrico mesmo? É, tem que fabricar aqui. Anemia, fadiga. Calma aí. Tratamento de bronquite. Pneumonia. Fadiga. É isso aqui que eu preciso fabricar? Pneumonia. Não consigo fabricar nada aqui. Vou fabricar uma de cara. Não consigo. Tá. Era isso? Fabriquei. É o medicamento pra doutora... Tá. Tem que levar lá ajudar. Eu queria upar, mas eu tenho que ajudar aqui. Eu não posso dormir agora não. Cadê a senhorita? Pra você esperar. Ali. Não é ela. Cadê ela? Ela. Não é ela que eu tenho que levar não. É o medicamento para a dor... Pronti, né? Crenny. No quarto do paciente. A questão é cadê ela? Vamos lá. Tem muita gente aqui, mas... Tem um cara desconhecido ali, mas eu não acho ela. Tem um cara desconhecido. Tem um cara desconhecido ali. Tem um cara desconhecido ali. Deixo de baixo. Acho que ali. Deixa eu descer. Não é ela. Desconhecido. Consigam entrar aí? Vou ter que entregar um medicamento ali, velho. Está trançado. Tem um cara aqui, velho. Cadê a doutora, velho? Ela não está por aqui. Muita gente morreu. Ali. Achei ela. Ô, doutora. Aqui. Ei. Eu errei. Você não pode ajudar em nada, desculpa. Ô. Cadê minha... Aqui ela. Acabou, você voltou, doutora. Você encontrou algo de valor? Sim, doutora. Você trabalhou o primeiro milagro, doutora. Agora, esse paciente aqui precisa de tratamento imediato. Doutora? Quando a chuva passou, eu vou mostrar como misturar o remédio com os mesmos ingredientes. Muito obrigado, doutora. Quando você terminou, você deveria reportar ao doutor Swansea em seu office. Ele está procurando por você. Parece pressão. Deixa eu falar com esse cara aqui. Esse cara desconhecida é desconhecido. Muita dor de garrão. Descansa. Deixa eu falar com ele de novo. Ah, você está bem, então, agora. Agora você está bem. Ah, ele está bem. Eu tenho certeza que você percebe que um doutor e seu paciente tem que comunicar, senhor. Não, não é verdade. Eu entendo. Então, talvez seja só o seu rosto que soa, senhor Goswick. Talvez o seu rosto que soa é apenas a consequência de algo mais doloroso. Sim, talvez. Mas eu não quero falar ou até escrever sobre isso agora. Conte-me sobre você, senhor Goswick. Eu não quero falar, doutor. Trágico, ele não quer conversar. Eu tenho que ir agora, senhor. Mas não hesite em me contatar se você precisar de ajuda. Boa noite, senhor. Ele está morrendo. Ele está com fadiga, saudável. Tem um desconhecido, aquele cara lá, que eu não consigo passar a porta que está fechado. Muito coração pulsando. Não vou falar com esse cara, não. Titação de sangue. Lembre-se que o sangue dos cidadãs consegue um grande bônus de XP. Procure para os cidadãs de seu mesmo nível. De feitiçar o inferior. Eu quero pegar aquele desconhecido ali, velho. Como eu vou entrar aí? Investir em ações dos cidadãos. Devido à gripe, tá. O doutor está aí. Tem uma senhora ali desconhecida, lá do outro lado. E aquele cara ali? Eles dois estão brilhando, velho. Muito sangue, você viu? Não preciso falar com ele. Tá, esse cara não consigo falar ainda. Tem dois corações ali. Deixa eu ver o que é aquilo. Senhora, vai ajudar. Tá, as duas eu já consegui falar. Aquela está longe. Calma aí que eu vou entrar para falar com aqueles ali, velho. Tá. Não tá, não. Quem é a senhorita? Quem é a senhorita? Tem uma senhora, madame. Posso te ajudar? É o meu filho que precisa de você, senhor. Eu sou o Dr. Jonathan Reed. Como posso ajudar o seu filho? Eu sou Beatrice Goswick, a mãe de Mortimer Goswick. Poder você ver com ele, por favor, Dr. Reed? Eu ouvi muito sobre os seus talentos como pesquisador. Perfeito, sou o melhor. Tá, vi de Londres. Será que tem alguma coisa? Me cuide sobre mim, então. Me cuide sobre você. Não tem muito a dizer. Só se cuidar do meu Mortimer e eu cobrir todas as expensas. Isso é tudo que importa. Você é tão rica, para a vida. Ah, você é tão rica, assim? Que bom, que bom. Reclamações sobre a recepção daqui? Qualquer desculpações? Eu tive a reservação de mais sobre esse hospital, desde que chegamos. Mas não tínhamos outra escolha. Considerando o estado de emergência. Há algo em particular que está te preocupando? Algumas das staffs não foram especialmente bem-vindos. Eu suspeito que eles não estão acostumados a lidar com pacientes de tal estado social. Diga-me mais sobre a sua chegada no hospital Pembroke. Quero passar um percurso nela, né? O... Ah, olha, tem B.O. sobre ela, né? Ela lhe cobrou? 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 Sim. E eu pagou sem dúvida, considerando a urgência da situação. Sei como se sente. Eu compartilho sua preocupação, senhora Goswick. Be sure que eu vou falar com as pessoas envolvidas. Eu não espero compensação, Dr. Reed. Mas eu estou consciente de que esse comportamento não seria tolerado em outros hospitais. Eu vou ajudar, vou passar ela pra você. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nova. Adeus, senhora Goswick. Deixa eu falar pro seu filho aqui. Ué. Ah, deixa eu ver. Agora todo mundo... Ela está saudável, nível 4. Eu estou com bastante respeito. E tem um desconhecido ali dentro, né? Não, não tem. Aparece. Tá, eu tenho que ir comprar. Eu tenho que falar com o Edgar, com o cara que me contratou. Mas encontro a carteira perdida no jardim. Eu vou lá primeiro, antes de... Vou ajudar a carinha. Você viu? Tem B.O. da doutora ali, velho. Estou apertando o Ctrl. Cadê? Fadiga. Tratamento pra fadiga. Eu posso curar ele, não? Perda de quantidade de sangue. Tem que ajudar ele. Será que eu consigo... Eu tenho que fazer um remédio, né? Mas eu vou lá logo. Deixa eu ver onde é. Hum, estou em esquema. Vou lá fora. Tá pegando alguma coisa aqui? Não dá não. Tem mais dois carinhas piscando ali. Eu tenho que ajudar ele. E tem desconhecido aqui, velho. Aqui dentro que eu não consigo falar ainda, tá? Antes de fazer isso... É ela, né? Que meteu a mão no dinheiro do cara. Nossa, é do outro lado? Tem que esconderijo. Comece pra crescer. Não, não, não. É porra. Travou. Então, não, não. Obrigado.